Fala galera, estamos aqui para mais uma batalha de lendários e a pedidos de vocês nós temos o Dilofossauro Estreando aqui agora como um lendário, obrigado pelo comentário Lembrando que você pode deixar aqui nos comentários qual dinossauro lendário você quer ver Lembrando também que você pode colocar algum dinossauro que a gente já teve no Vale Encantado Aqui por exemplo em alguma série do canal, pode deixar aí nos comentários que pode aparecer aqui também Então vamos lá, estamos aqui com o Dilofossauro de 2022, mas ele representa também o Dilofossauro de Jurassic Park Ok? Vamos soltar aqui as criaturas e que vença o melhor Lembrando para deixar nos comentários qual você acha que irá vencer Também os três primeiros lugares, o primeiro, o segundo e o terceiro Beleza? Então fechou Competidores liberados e vamos para o Fight Lembrando que a nossa arena está modificada e já temos o Bucky aqui perseguindo um dos Baryonyx E tá nosso, o Bucky já quer treta aqui ó Já deu um grito ali, temos o Alossauro de 2022 preparado assim como o Carnotauro Ali na parte de cima, o Carnotauro que representa o Carnotauro Toro, mas também todos os outros Carnotauros da franquia Tá ali posicionado, temos aqui o Giganoto já saindo Temos o outro Baryonyx aqui e pera aí que a gente já tá tendo batalha Olha só, temos um Bary ameaçando o Alossauro e ficou por isso mesmo Ok Temos ali também ao fundo o Carnotauro já dando um grito pro Baryonyx Tá todo mundo por enquanto reconhecendo aqui o território pra já entrar em confronto E parece que temos a primeira batalha aqui, o Carnotauro já indo atacar Ali ao fundo o Espinossauro saiu correndo junto com o Gigan Olha só, será que teremos o ataque aqui? Vamos ver, e tá tendo batalha lá de Teresina versus Scorpio Sex Tá, já dei um ataque aqui, ficou com 39% Caraca, forte Lá ao fundo a batalha frenética tá rolando Ih rapaz, peraí, 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 peraí Que eu acho que aqui vai acabar Teresinosauro tá com sangramento, sim Ele tá envenenado, 41% Enquanto isso a Scorpio tá com 84% na verdade E parece que nós temos aqui o ataque Nossa, jogou longe O maluco já jogou longe aqui Espinossauro não tá pra brincadeira Ele não quer ser atacado agora no começo Ele não quer deixar barato também Vai ficar atacando eles Será que vai eliminar? Caiu aqui, 8% Jogou, nossa, jogou muito longe Caiu na água, mas Vai falecer? Ó, tá com 0% de vida, mas tá pulando Pulou ali na cara Ih rapaz, vai cair Se foi É Perdemos aqui já dois Velociraptores Que tentaram derrotar o Espinossauro Que está com 100% Dessa vez, os raptores não tiveram sucesso Foram eliminados em sua maioria Já começamos aqui completamente diferente Pra vocês verem que as lutas nem sempre são iguais Na verdade, acaba que é tudo meio diferente A gente já começou aqui com o Espinossauro sendo atacado E ainda por cima o Teresina tentando descer o sarrafo na Scorpius Rex É verdade E falando em Scorpius Rex Ela está perseguindo o Touro aqui Que nossa, deu uma cabeçada Tá todo mundo correndo pra lá e pra cá E chegou agora o Giganotossauro Para derrotar o Espinossauro do nada Que estava 100% Por essa ninguém esperava O Giganotossauro amassou o Espinossauro Lembrando que o Espinossauro era um forte candidato a vencer E já foi eliminado completamente Quem diria Nos surpreendendo aqui na Batalha de Lendários Que nunca é a mesma coisa Pra vocês verem Temos aqui o Dilinho que está de boa Ó, Baryonyx com 40% Temos aqui ainda Ih, o Teresinosauri vai cair Não vai sobreviver Tem 7% Há 2 minutos ainda faltando E aqui temos uma Batalha de Touro Versus Baryonyx Ao qual Provavelmente É, o Baryonyx caiu Já imaginei Porque eu vi que ele estava com pouca vida E o Cardotauro está com 100% Aqui o Teresina vai cair 2% O Alossauro vai se aproveitar Aqui que ele está ferido E vai finalizar Caiu Teresinosauro Agora nós temos Indoraptor Não, Indominus Versus Baryonyx E aqui na parte de cima Nós temos Hex Não, é o Buck Versus a Scorpius E nós temos aqui Indoraptor Versus Hex Caraca, temos Três batalhas boas Aqui no caso acabou E aqui a Hex foi eliminada pelo Indoraptor E aqui o Buck foi eliminado Todos os Tiranossauros se foram agora E nós temos os Velociraptores Tentando eliminar aqui o Baryonyx Os dois últimos raptores E conseguiram Agora está indo muito rápido Já tivemos altas eliminações aqui Vamos dar uma olhadinha por cima Já se foram mais da metade dos competidores Em menos de 5 minutos de batalha quase Na verdade em menos de 6 minutos E o nosso Dilofossauro está lutando contra a Blue Já deu aqui um salto Deixando ela com 71% Mas a Dilofossauro, velho Pulou ali, vamos ver 80% Por enquanto o Dilofossauro está tendo uma vantagem leve Mas está sobressaindo Agora foi com 42% E o Dilu está com 62% 63% Botou para correr aqui a Blue Que não conseguiu Tirar muito dano ali do Dilofossauro Aqui nós temos um Baryonyx caído Temos a Indominus aqui Nós temos a Scorpius aqui já Mandando uma ameaça para o Alossauro De fato a gente vai ter uma batalha aqui 75% Alossauro 100% ainda Não foi envenenado Ele pode sair agora Vai estar na vantagem 75% Tomou a rabada já era Agora está envenenado Mas tudo bem Está com 80% Talvez ele sobreviva Se ele não tomar mais 59% É, agora é difícil E aqui está com 50% É, vamos ver Não sei Pode ser que sobreviva Aqui nós temos Carnotauro versus O... Opa, peraí 5%? Sério? A Indominus Já vai eliminar o Carnotauro E do outro lado nós temos aqui Um Velociraptor versus Window Raptor 12% 91% Pulou ali Caraca, está uma batalha frenética Vamos ver aqui Cadê o Carnotauro? Já caiu? Ah não, está vivo 3% É, baixa saúde Já era E aqui desse outro lado Está ferido Está perdendo vida Ou recuperando? Acho que está recuperando É, está recuperando 16% Beleza, está vivo E o Carnotauro Acabou de cair aqui Já era Acabou para ele E de competidores Nós temos agora Giganotossauro Que quem diria Está chegando no final Geralmente ele é eliminado Ali na metade já Mas está vivão agora Temos Scorpius Indominus Indoraptor Alossauro Um Velociraptor Ou dois Dois Velociraptores E um Dilo É Está para o final agora A gente ainda está meio que na metade Mas já está para o final Ó E falando aqui em batalha 41% Versus 100% Do Giga É a chance do Giga Eliminou Sem tomar dano O Giga Que está se mostrando Um competidor Muito forte Muito forte E isso que ele nem Dava nada Nas outras competições Agora ele foi muito bem Ó Aqui Novamente A Blue está lutando Contra o Dilophosaurus E aqui do outro lado Nós temos Indoraptor Versus Indominus Botou para correr Dessa vez A Blue Se sobressaiu Perante o Dilophosaurus E está com saúde baixa Os dois estão com saúde baixa Já era Ih Os dois foram eliminados E aqui nós temos A batalha de híbridos Indoraptor Versus Indominus Saltou ali 52% E 79% Ó 52% E ficou por isso Ok Chegou ali correndo O Giganoto Não sei o que ele quer fazer O Giganoto Que já está pelo menos Top 3 Para mim já está no top 3 Galera De essenciais Assim De tipo Que foram muito bem Nesse round Se tivesse que fechar Entre os tops Seriam Pelo menos o Giga Em um deles E já perdemos Aqui os dois Velociraptores A Blue E também Eu acho que era A Delta Se eu não me engano Já era Estava ali com saúde baixa Aqui o Dilophosaurus Também está com saúde baixa 5% 4 agora Já era Então ficamos com Os 3 finalistas Alossauro Giganoto Indominus Indoraptor O Dilophosaurus Acabou de cair aqui Mas ele chegou Pelo menos perto do final Agora nós temos O Giganotossauro Indo em direção A Ualo Que já está com 8% Será eliminado É Infelizmente Ele estava envenenado Aí acabou Que a vida dele Ficou muito baixa O Giganoto Só chegou e eliminou E agora temos Giga Versus Indominus Versus Indoraptor Quem será o vencedor Ó Indominus Está com 79 Está recuperando O Giga pode ir ali E eliminar Vamos ver como é que está O Giga aqui Como é que ele está de fome Vamos dar uma olhadinha Ele está Comida está beleza Está tranquilo E olha só Quem está se aproximando Aqui A Indominus Já recuperada Mas ainda machucada Pelo menos Visivelmente Mas internamente Não está E vai lutar Beleza É uma coisa muito boa Para o Giga Porque ele só pode Finalizar ali depois Você pode ficar só esperando Chegou ali Já deu uma voadora 76% Por enquanto Aqui 100% E o Giga Se beneficia Dessa batalha Tomou ali Uma mordida 79 76 Vamos ver Saltou ali Mais uma vez 51 79 Já deu ali Um mini grito Só para ameaçar Mesmo Deu uma mordida 58 51 Lembrando que Não é porque Eles estão lutando Aqui vão ficar com pouca vida Que o Giga Já pode ser o vencedor Eles recuperam Muito rápido Uma coisa boa Para os híbridos É que eles tem A regeneração Muito elevada Naturalmente Passaram-se apenas Alguns segundos E o Indoraptor Já está com 81 E a Indominus 74 A regeneração É rápida demais Na moral E o Giga Está aqui Pô Giga Perdeu a oportunidade Ainda dá Na verdade E parece que O Giganotossauro Se acordou E está lutando Contra a Indominus Que está com 84% Ainda não Tomou uma mordida Do Giga Mas o Giga Já recebeu Aqui Vamos ver Está com 74% É Ah galera Ih Tu estava indo Tão bem Garoto Infelizmente Agora Eu acho que Não irá ser bom Para ti O Indoraptor Está com grande chance De vencer 99% Aqui 88% Correu atrás Aqui do Giganotossauro Que ficou assustado Traumatizou O Giganotossauro E olha só Agora temos Indominus Versus Indoraptor Mais uma batalha Aqui Ambos 100% Agora 69% Vamos ver 81% Opa Parece que Dessa vez O Indoraptor Se deu mal Porque Uma mordida Nossa Saúde baixa Já era O Indoraptor Que estava como favorito Agora no final Acabou sendo eliminado É Está com saúde baixa Já era Aqui 62% E agora O Giganotossauro Mais uma vez Tem a vantagem O Indoraptor Se foi E agora Temos basicamente O confronto De Indominus Versus Giganotossauro Vai depender O que o Giga Vai decidir agora Eliminar o Indoraptor Já agora Mas tendo a chance De ser atacado E perder vida Ou lutar Contra Indominus Que está com 67% Vai decidir Batalhar Contra o Indoraptor Deu um grito ali Ambos Gritando Um para o outro Mas o Indoraptor Já vai ser eliminado 41% É Nem precisa mesmo Parece que o Indoraptor Está pedindo clemência Aqui para Indominus E não vai ter clemência Nenhuma Porque ele está com 26% E o Indominus Vai finalizá-lo agora Nossa Maluco Não teve Nem piedade E já deitou O Indoraptor 26% Para zero 70% A Indominus E a chance É agora Deu ali um grito Vamos ver Será que vai atacar? Está faminto Aqui o Giganotossauro E parece que a gente Vai ter confronto Pela carcaça Do Indoraptor Olha só Está faminto Aqui o Giganoto Está com 73% E está com 79% Aqui O Giganoto Está com fome Ele não vai comer A carcaça do Indoraptor Está deixando passar E galera Parece que temos Aqui um vencedor A Indominus Rex Venceu Por quê? Porque o Giganotossauro Está faminto Ele não está indo Devorar a carcaça Do Indoraptor E ele está com 61% E a Indominus Já está com 100% De vida Então pelo que parece O Giganotossauro No final Desistiu Simplesmente isso Entregou a paçoca Olha só Agora a Indominus Vai finalizar o Giga Não tem nem o que fazer É Giga Você estava indo Tão bem Cara Estava indo Excelente Mas infelizmente No final Acabou vacilando E isso custou A vitória 57% Já era A Indominus Não vai deixar O Indoraptor Aqui A carcaça Do Indoraptor E vai para cima Já era Agora vai finalizar E é isso aí Né galera Acabou E bom pessoal A gente vai ficando Por aqui Então espero que vocês Tenham gostado Se divertido Não se esqueça De deixar o seu like E claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos Até mais E tchau Lembrando que você Deve comentar Aí nos comentários Qual o dinossauro lendário Da franquia Jurassic Park Jurassic World Ou qualquer uma outra franquia Até aqui do canal Pode aparecer aqui Na batalha lendária Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho